Oi pessoal, aqui José Lio Vieira, sou morador do bairro Marta Moraes, aqui é a entrada do bairro, aqui é a nossa residência. Eu moro aqui há 18 anos, e esse rapaz aqui é prestador de serviço da Prefeitura Municipal, fazendo a limpeza. Então esse aqui é um trecho da MA, MA que liga a cidade de Lago da Pedra, a cidade de Paulo Ramos. Vou mostrar para vocês aqui, nesse sentido aqui. Aqui é a rodovia que liga a cidade de Lago da Pedra, Paulo Ramos, Vitorino Freire e Olho D'Água das Cunhãs, sai no Zé Chicão. Isso aqui é uma obra estadual, e quando a gente espera assim, que o governo do estado, seu governador, mande uma empresa de grande poste para arrancar tudo isso aqui, fazer uma boa infraestrutura para asfaltar, aí vem essa operação aqui, o treino funcionário aí. Está fazendo esse paliativo, que é o que a gente chama para esse tipo de serviço que não suporta. Você vai ver aqui, hoje, dia 2, dia 2 de abril, nós vamos aguardar aqui, no meio do ano, para a gente mostrar novamente como é que isso aqui, que eu moro aqui há 18 anos, é comum a gente ver esse tipo de trabalho feito aqui. Então, né, desejando mal, mas isso é uma coisa que a gente sabe, a gente que mora aqui, a gente sabe que esse tipo de coisa aqui, isso não leva a lugar nenhum, isso é dinheiro público jogado fora, isso aqui vai tudo descer, é água abaixo.